Terceira tentativa Terceira tentativa Boa Léo, parabéns Joga lá em cima Quer que trima Léo? Seguiram aí Ele está afundando Meio motor é o que basta Para ele voar Está perfeito Ele está arredondinho Dá a palma para o cinegrafista Me perdi todinho Achei O voo é esse Esse avião não ia para me dar palma O voo é esse aí Meio motor Eu sou muito mal com os mosquitos Cara, eu mato todos eles Puxa um looping aí, Léo Deixa eu parar de tremer Tem que trimar as pernas